Música Vi mais uma preciosidade aqui nesse livro, que essa música merece o carinho, o respeito de todo poeta, de todo cantor, especialmente sertanejos, que ela retrata realmente uma das inspirações de todos nós sertanejos, de todos os poetas, que é o luar que existe aqui no nosso Brasil, que só no nosso sertão existe coisa tão maravilhosa. Luar do Sertão. Oh, que saudade do luar da minha terra, lá na serra branqueando folhas secas pelo chão. Não há, oh gente, oh não, luar como este do sertão. Um abraço, parabéns! Fábio, essa aqui é demais, essa aqui faz muita diferença, essa canção é maravilhosa, porque ela fala de uma verdade que todo mundo admite sentir, e nem as paredes confessam. Fábio Cama, eu assino a mesma música com meu companheiro, que realmente transmite muito, nem as paredes confessam. De quem eu gosto, nem as paredes confesso, e até eu gosto, que não gosto de ninguém. Podes julgar, podes chorar, podes sorrir também. Nem de quem eu gosto, nem as paredes confesso. Valeu, Fábio! Nós estamos aí, na memória desse projeto. Parabéns! Valeu! Valeu!